Numa empresa de até 10 colaboradores, você tem que contratar gente boa pra fazer aquilo que você não faz direito, que você não sabe fazer, ok? Numa empresa até 10, 15, 20 colaboradores, você vai contratar gente boa pra fazer aquilo que você não sabe fazer. Numa empresa de 50 colaboradores, você tem que contratar gente boa pra fazer aquilo que você sabe fazer, que você faz bem. A maior parte das empresas empaca nessa hora, porque ela fala o seguinte, Bom, eu sou o melhor vendedor, eu tô na cadeira do melhor vendedor, eu tô aqui, beleza, sou o melhor vendedor. Caramba, eu tenho que ser gestor agora, porque eu já tô com 40 colaboradores, ninguém tá cuidando da estratégia, deixa eu sair. Vamos contratar um vendedor bom, pega um cara bom no mercado aí. Aí você encontra um cara bom, que entregou um baita resultado numa empresa, numa clínica, e você tem um varejo de decoração. Aí você põe um cara bom lá, cara, agora você vai tocar esse time de vendas aqui, eu tenho minhas atendentes e tal, vai ser você. Aí o cara não performa. Aí você fala, putz, esse cara não tá perfumando, tá caindo faturamento, sai, volta, beleza. Agora vamos contratar outro cara bom. Achamos um cara bom, esse cara vai ser a salvação da lavoura. Eu tenho uma maneira de viver a vida que se chama expectativa zero. Quando alguém chega pra mim, esse cara vai resolver, aí eu falo, é, legal, tomara, não me abalo. Pô, esse cara é péssimo. É, vamos ver, será? Vamos ver, cadê os indicadores dele? Eu não me abalo. Eu não desço tanto, mas eu também não subo tanto. Eu fico ali, eu fico num range seguro. Tudo pra ser dono. Porque se você chega na empresa, um dia você tá triste de chorar, de bater na mesa. No outro dia você tá com raiva de sair esbufeteando todo mundo. No outro dia você tá eufórico porque você bateu a meta, você dá uma festa de arromba, convida todos os seus amigos que nunca fizeram nada pra você. Você tá oscilando demais. Essa oscilação deixa a empresa instável. Você tem que buscar a estabilidade. A palavra é estabilidade. Você pode fazer isso na sua vida pessoal. De ela que você também não seja tão instável na sua vida pessoal, lógico. Na maneira pessoal você tem mais níveis emocionais. Na empresa, o nível emocional tem que ser muito curto. Putz, se a gente não bateu a meta, caramba, esse mês vai ter prejuízo. O que a gente vai fazer no mês que vem pra não ter prejuízo? Tem prejuízo esse mês? O que a gente fez? Vamos analisar os números aqui. Esse é o papel de dor. É o papel impassível. É isso que vai fazer o teu time confiar em você. E lógico que você tem que reconhecer, você tem que celebrar. Lógico, tem que celebrar. Geralmente você pode até oscilar um pouco mais pra cima, mas pra baixo você não oscila tanto não. Mas você oscila pra cima de maneira planejada. Vamos celebrar. Por quê? Por causa disso aqui. Vamos fazer isso aqui pra celebrar. Legal, bacana, reconhece e celebra. Mas, o negócio deu errado? Não aponta culpados. Culpado é a empresa inteira. Porque foi a empresa que não fez funcionar. Geralmente, às vezes tem uma pessoa que de fato é a responsável. Chama aquela pessoa, ou treina, ou demite. Ou treina ou troca. Treina ou troca. Se a pessoa não tá performando de preguiça, você troca. Se ela já foi treinada, não tá performando, você troca. Se ela não foi treinada, não sabe o que fazer direito, você treina. Se ela foi contratada errada, o perfil da vaga não é aquele, você contratou errado, troca. Ah, mas ele é tão bonzinho. Então, cara, vai ser amigo dele. Vai tomar uma cerveja, sei lá, com ele. Mas não deixa ele na empresa. Porque quando você deixa uma pessoa que não deveria estar na empresa na empresa, sabe o que acontece? Você perde a liderança do todo o restante do time. Pensa o seguinte. Um cara na sua empresa tá fazendo um corpo mole. Tá trabalhando. Cara, sei lá, tá fazendo um corpo mole. Obviamente que o time sabe. Lógico, o time não é tonto. O time sabe. E aí, eles descobrem que você também descobriu. Que você também sabe. Aí o time fala. Opa, agora o dono descobriu. Vamos ver o que vai acontecer. Aqueles dias ali, ou aquelas semanas, depois de você ter descoberto alguma coisa errada, o que você faz? Define a tua liderança perante o restante do time. Porque se você não fizer nada, o restante do time fala. Putz, cara, essa empresa aqui não tem futuro. Pô, o cara roubou ali, ninguém fez nada com o cara, o cara, o dono já sabe e tal. Pô, eu não vou ficar nessa empresa. Você perde a liderança do cara, lembra? Liderança é uma permissão, a partir daí ele vai embora. E aí você perde os bons, que são os engajados. Os caras que estão lutando, dando sangue. Se você não toma a atitude na hora certa, você perde a liderança do restante do time. Então você tem que tomar a atitude. Por isso que eu falo, não demite, não contrate alguém que você não pode demitir. Se você contrata um parente que fica cantando de galo, falando pra todo mundo que ele não vai ser mandado embora porque ele é filho do dono, você perde todo o teu time. E pode acreditar, não é esse cara que vai fazer a empresa crescer. A imersão pra mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui pra essas pessoas uma coisa. Vem cá, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está aqui, você vai receber, sim ou não? Sim! A maior pessoa, o maior mundo do Marketing Digital Vidas do Brasil. Minhas unhas, receber ele com um aluno! Minhas unhas, receber ele com um aluno! Minhas unhas, receber ele com um aluno!